Para você que está tentando engravidar ou se preparando para uma gestação saudável, hoje eu separei três alimentos considerados superfoods que são especialmente na melhora da fertilidade. O terceiro é o meu favorito na melhora da fertilidade masculina. A semente abóbora crua, aquela verdinha, é uma forma muito fácil de você enriquecer seu café da manhã com ácido fólico e zinco, minerais muito essencial tanto para ovulação como para a formação de espermatozoides saudáveis. Vegetais verdes escuros são ricos em ferro, vitamina A e compostos antioxidantes, essenciais para uma boa formação das células reprodutivas. Se a sua salada tiver só com o fás de tomate, ela está insuficiente. Vamos melhorar isso, hein? E agora o meu favorito, os três frutos do mar devem estar presentes na alimentação do homem e da mulher que querem melhorar a fertilidade, pois é riquíssimo em zinco, um mineral essencial na produção e motilidade espermática e na ovulação da mulher. A alimentação é uma potente ferramenta essencial no preparo de uma gestação saudável, mas lembre-se que é o conjunto da ópera que realmente faz a diferença. E aí, esses alimentos são fáceis de encontrar na sua cidade? Qual que é o seu favorito? Deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está querendo engravidar. Deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com a sua salada.